Tem muitos cantores, tem muitos atores Mas na realidade, não é a verdade Não evoluíram, estão perdidos no tempo São espantálios, soprados pelo vento Por isto lamento, pedindo a Deus Para iluminar, os seus pensamentos Na esperança, de um dia poder abraçar A evolução, sem chorar, a sonhar Na mudança dos corações Que vivem a destruir, tudo que há de bom Derramando veneno, plantando a semente do que não é bom Assim é o homem, na ignorância Matando inocentes, com a boa paga Por isto lamento, pedindo a Deus Para iluminar, os seus pensamentos Na esperança, de um dia poder abraçar A evolução, sem chorar, a sonhar Na mudança dos corações Que vivem a destruir, tudo que há de bom Derramando veneno, plantando a semente do que não é bom Assim é o homem, na ignorância Matando inocentes, com a boa paga Assim é o homem, na ignorância Matando inocentes, com a boa paga Assim é o homem, na ignorância Matando inocentes, com a boa paga Assim é o homem, na ignorância Matando inocentes, com a boa paga A luz do mundo pela Bíblia nos ensina É a bandeira, é a vitória É o caminho, eterna glória Pra salvação da nossa alma alcançar Jesus Cristo opera maravilhas O teu sangue tem poder E nos curar, te perdoar Pelo batismo, nos purificar Fonte de sabedoria O teu poder é a vitória Abençoa a nossa fé Sua doutrina, eterna glória Glória, glória 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 a Jesus Glória gloria a Jesus Jesus Cristo opera maravilhas O teu sangue tem poder De nos curar, te perdoar Pelo batismo, nos purificar Fonte de sabedoria Teu poder é a vitória Abençoa a nossa fé Sua doutrina, eterna glória Glória, glória a Jesus 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 Se vives na tristeza, fugindo da realidade Venha buscar felicidade, nas palavras de Cristo Se você chora ninguém ouve, os seus lamentos Ninguém pode aliviar, os seus tormentos Venha Cristo no pensamento, venha Cristo no coração E carregue a sua cruz, ajudando o seu irmão Se você sofre ali pra outros, que sofrem muito mais A Deus entregue os seus problemas, e não olhes para trás Seja a bandeira da paz, seja a bandeira do amor Como Cristo nosso Senhor Se você sofre ali pra outros, que sofrem muito mais A Deus entregue os seus problemas, e não olhes para trás Seja a bandeira da paz, seja a bandeira do amor Seja a bandeira do amor Como Cristo nosso Senhor Seja a bandeira da paz, seja a bandeira do amor Como Cristo nosso Senhor Seja a bandeira da paz, seja a bandeira do amor Como Cristo nosso Senhor Seja a bandeira da paz, seja a bandeira do amor Seja a bandeira do amor Seja a bandeira do amor Tchau.